Hoje nós iremos falar de um dos perfumes inspirados mais românticos de todos os tempos. Um perfume espetacular para utilizar em encontros românticos, momentos a dois, momentos mais sensuais. Entendeu? Se ligou no recado? Tô falando do perfume Hills, da Nuanciello, que é inspirado em nada mais, nada menos que Dolce & Gabbana The One, o mestre da sedução. E esse inspirado é o melhor do mercado. Pra saber mais sobre ele, fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar esse perfume direto no site da Nuanciello. Galera, em relação a apresentações aqui, vocês já conhecem muito bem, né? A apresentação linda da Nuanciello. O Hills substitui, né? Aquele antigo perfume da Nuanciello que já existia. Se eu não me engano, era o 37, eu acho. É, acho que era isso, o 37. O antigo inspirado no The One, agora ele vem com esse nome, né? O Hills. E aqui a nova roupagem, lindo demais. Esse meu frasco aqui está com a nomenclatura Eau de Parfum. Porém, eu acho importante falar, assim como eu também expliquei pra vocês no vídeo que eu fiz da Tera, que os perfumes agora estão vindo com a nomenclatura Del Parfum. Você vai reparar isso. Eu acho importante falar, porque muitas pessoas vão ver isso aqui no vídeo e vão se confundir. Poxa, será que o do Luiz é diferente do meu? O meu está Del Parfum? Gente, isso não muda nada em questão do perfume, tá? É somente nomenclatura, classificação fiscal. Vale a pena falar que os perfumes da Nuanciello, da Tera, da In The Box, da Sacrato, de várias empresas, tem todos eles registro na Anvisa. São perfumes originais, com nota fiscal, perfumes assim 100% registrados, né? Então, assim, pra ter uma classificação fiscal coerente, porque o caminho que a Nuanciello está tomando, gente, a empresa está muito grande, o caminho que a In The Box, que a Tera, que muitas empresas, né? A Sacrato, as mais antigas, estão tomando, é um caminho de se tornar, gente, uma Mahogany, uma Eudora. A gente percebe isso a cada dia, com criação de linhas próprias. Inclusive, é um orgulho nacional, né, gente? É o nosso orgulho essas empresas. A gente sabe, a gente que consome, sabe a qualidade dos caras, né? E aqui no Brasil, se você utilizar, dependendo da classificação fiscal, o imposto é muito mais alto. Então, eles readequaram, estão readequando os perfumes, colocando lá a Del Parfum. No entanto, é a mesma coisa, a mesma fixação, a mesma projeção, é o mesmo óleo essencial. Isso é somente Anvisa e nomenclatura fiscal. Assim como a gente vê que a Natura faz, né? Del Parfum, no Essencial Wood, e por aí vai, tá bom? Vamos, então, direto pra nossa resenha aqui. Quero começar esse vídeo borrifando esse perfume. Eu já fiz algumas resenhas hoje, então eu vou borrifar o perfume, ó, nessa parte aqui. Porque eu já tô com o perfume aqui, em tudo quanto é lugar, tá? Vamos, então, aqui comigo, vamos lá. Vou borrifar aqui, ó. O borrifador deles, inclusive, ó. É maravilhoso, tá bom? Vamos lá, então. Preparados, vem comigo aqui. Ah, não dá. Uau, uau, galera. Uau, uau. Galera, o cheiro desse perfume é simplesmente absurdo de tão top. Vocês sabem que eu sou muito fã do perfume Dolce & Gabbana The One. Olha, a minha história com o The One, ela é muito antiga, galera. Ela é muito antiga porque eu trabalhei na RR, que era a importadora, na época, de Dolce & Gabbana. E eu fiz o lançamento desse perfume, assim, no Brasil, em lojas, né? Em 2011, por aí, nessa época. Eu fiz muitos eventos, eu borrifava esse perfume. E, cara, era, na época, assim, um dos maiores luxos que existiam na perfumaria, né? Dolce & Gabbana, Chanel. A perfumaria de nicho já existia, claro. Já tinha Nick Guttall, já tinha Bond, já tinha Rancê. Mas, assim, não era tão disseminada como é hoje, né? Então, a gente tinha essas marcas, assim, putz, Prada, Chanel, como o ápice da perfumaria. Eu digo pra vocês, apesar de conhecer muito bem a perfumaria de nicho hoje, tem algumas marcas importadas ainda que tem um patamar acima. Prada é uma delas, Chanel, Dior. Dolce & Gabbana, com certeza, tem um patamar acima também, em questão de qualidade, tá? E o Dolce & Gabbana The One é um perfume, literalmente, The One, né? Ou único. É um perfume, de fato, muito único. A gente não tem, assim, muitas coisas na perfumaria que se assemelham a ele. Até hoje, é um perfume exclusivo. É um perfume seletivo, né? E a Nuanciella, vamos falar de Nuanciella agora, fez um trabalho maravilhoso aqui com o Rios, galera. É uma fragrância de muita qualidade, com uma similaridade muito, muito, assim, aceitável. Realmente, é bem parecido com o original. Vale cada centavo. Pra você que gosta do The One, como eu gosto, é um perfume caro, né? De hoje, R$500, R$600. Pra você que gosta de The One e quer uma fragrância com muita similaridade, pra você utilizar até no dia a dia, pro trabalho, né? Pra economizar o seu perfume preferido, o Rios da Nuanciella, vale a pena. E se você gosta, né? Ou até não tem condição, ou não pode agora comprar um original, vale muito a pena esse inspirado aqui. Entrega uma similaridade top demais. É o melhor do mercado hoje. Ponto final. Não tem o melhor inspirado no Dolce & Gabbana The One que o Rios da Nuanciella, tá bom? Vamos aqui falar das notas desse perfume. O que você vai sentir nessa fragrância, né? Quando você borrifar ele. Que uau! É uma experiência incrível, tá? Nessa abertura aqui, gente, quero começar falando da Toranja, ou Grapefruit, que é de fato aqui muito aparente, tá? Essa nota, ela é achicletada. Então ela vai dar uma sensação aqui, levemente adocicada, levemente achicletada, muito gostosa por sinal. E um pouquinho amarga, levemente. A clássica da Grapefruit tem um certo amargor aqui, tá? Muito gostosa. A gente tem também aqui manjericão e coentro. Ou seja, notas aqui de temperos, né? Temperos um pouco mais frios, que trazem um lado picante, esverdeado, meio temperado, meio gourmet aqui no perfume, tá? É um contraste que a gente tem do achicletado com esse esverdeado do manjericão, meio picante, meio energético. E o coentro que traz um tempero todo especial, que é realmente muito top nessa abertura. E a gente tem no coração, gengibre, bem presente nesse perfume também. Reforça um aspecto picante, cardamomo e flor de laranjeira. Cara, é impressionante assim, cara. Eu vou até ver quem foi que fez esse perfume aqui. Olivier Pouche. Tinha que ser um perfumista exímio, né? Olivier Pouche é um dos maiores do mundo, né? Junto com Alberto Morijas, entre outros, né? Me fugiu o nome de todos os perfumistas. Francis Curjan. Nossa, me deu um apagão assim, né? Francis Curjan, Olivier Pouche, Dominique Ropion. Tem vários, né? Mas esse cara é muito talentoso. Então, gente, aqui a gente vê a habilidade de um perfumista em criar um perfume não só algo comercial, mas uma expressão artística. É nesse ponto que eu quero dizer pra vocês, falando de Prada, falando de Chanel, de Dior, que são casas que têm uma preocupação um pouco mais, assim, de exclusividade. Entende? E Dolce & Gabbana traz isso nos seus perfumes. Dolce & Gabbana The One, como eu disse, é um perfume luxuoso, cara. Um perfume sexy, quente, incrível. E aqui a gente tem essa habilidade, né? Essa expressão artística, como se fosse uma tela de pintura do perfumista. Os contrastes aqui em cadências que a gente tem no topo, a gente tem no coração, a gente tem na evolução, são maravilhosos. A gente tem, primeiramente, na abertura, o contraste do Grapefruit, que é um cítrico achicletado, adocicado, com os temperos, né? Um 8,80 se chocando, assim, né? Um picante esverdeado temperado com um cítrico. E a gente tem a repetição nesse contraste com outras notas. Que habilidade top desse perfumista, né? Do Olivier Pouche. Com flor de laranjeira, que traz aqui pra gente um lado branco, um cheiro de campo, de sítio, de plantação de laranjas, né? Com o contraste de cardamomo e gengibre. Ou seja, mais uma vez, o picante, o especiado, o cardamomo, levemente adocicado aqui, com a flor de laranjeira, puxando a toranja lá no topo. Então, dois contrastes em evolução, no começo e no meio de novo. Simplesmente maravilhoso. E a gente tem no final, gente, olha, uma construção olfativa muito bem amarrada, muito inovadora pra época, e até hoje, na verdade, né? E muito sensual com âmbar. Um dos melhores cheiros de âmbar que existem na perfumaria está aqui em Dolce & Gabbana, The One. E a Nuanciello fez um trabalho muito bom, né? Um cheiro, assim, de pele confortável, quente, abaunilhado. E é um abaunilhado aqui, ó, na medida certa, gostoso, confortável. E a gente tem aqui o tabaco também. Uau! Tabaco adocicado, com pegadas, assim, herbais, né? Simplesmente fantástico, gente. Quente, adocicado, abaunilhado na base, com âmbar e tabaco. E também uma notinha de cedro, trazendo um certo frescor amadeirado. É um perfume, gente, redondo. É um perfume muito perfeito. Essas são as notas dele. Resumo, né? Cítrico, picante, esverdeado, com toques adocicados, quentes, ambarados, tabaco. Uma excelente fragrância, tá? Traduzindo essas notas pro nosso dia a dia, aonde que a gente vai usar esse perfume? Quais são as ocasiões dele? Pra mim, o Dolce & Gabbana, The One, é um dos melhores perfumes românticos de todos os tempos, tá? É uma fragrância fácil de agradar, elogiada, viril, masculina, com cara de algo masculino. Ao mesmo tempo, tem um cheiro de limpeza, de homem que se cuida, de banho tomado ao mesmo tempo. Não é que tem banho tomado. Falei errado. Cheiro de homem que se cuida, isso que eu quis dizer. De homem vaidoso, sabe? Uma coisa assim. Um cara limpo, limpo. Banho tomado não, porque ele não tem essa pegada assim, né? Mas ele tem um cheiro de homem limpo. Isso ele tem. Então, assim, ele é limpo por causa até do âmbar, que traz um abaunilhado, mas um confortável também, uma coisa assim, sabe? Muito gostoso, gente, aqui. Esse cítrico, ele tem a toranja, esse achicletadinho docinho, mas não é doce também, igual vocês estão imaginando. Não é um ultramale, não é um amílion, não. Ele é equilibradíssimo. É como se fosse um drink. Bem equilibrado. Com um drink feito por chefe, né? Não sei nem se é chefe que se faz drink, é um especialista em drink, sei lá, não esqueci o nome, é do cara que faz, né? Bartender não, mas é um cara formado, eu quero dizer, né? Um cara estudado. Ele vai equilibrar a bebida, né? Com pontos adocicados, pontos picantes, pontos borbulhantes, ele vai equilibrar. E aqui a gente sente isso, entendeu? Quer dizer, um mestre perfumista que conseguiu equilibrar muito bem o perfume com vários elementos que você vai sentindo na evolução. É incrível. Então, voltando, é um perfume muito elogiado. The One é uma das fragrâncias mais elogiadas de todos os tempos. E esse inspirado realmente vale super a pena. Pra encontros românticos, um jantar a dois, momentos assim a dois, é sexy, é quente, ele tem um frescor também que dá pra você utilizar até no dia a dia em temperaturas amenas. É um perfume bom pra temperaturas amenas, tá? Vamos dizer assim, 26 graus, 22 graus, seria o ideal. Dá pra utilizar até 30 graus, dá pra utilizar. E indo pro frio até uns 15 graus. Acho que ele fica nesse quadro de temperaturas de 15 a 30, nem frio demais, nem quente demais, mais ou menos isso aí, nesse quadro. Pode até ser um pouco quente, né? Tipo, 30 graus dá pra usar. Aliás, 30 graus já é quente. E pode ser um pouco frio. 15 graus também já é frio. Não é extremo frio, nem extremo calor, entendeu? Fica mais ou menos no meio termo. Outono, primavera, mais ou menos por aí, é perfeito, beleza? Romântico pra encontro, sensual, muito elogiado. As mulheres amam esse cheiro, comprovado há muitos anos que eu conheço já a The One. Muitos testes eu fiz na minha vida. Então, pode ir sem medo, beleza? A performance dele é maravilhosa também. Não é uma bomba, tá? Mas assim, umas 8, 9 horas na pele, de boa, e umas 2 horas de projeção moderada. Não é uma bomba. É um perfume elegante, que marca a presença, diz a que veio, fixa bem, projeta bem, e é isso, né? Ele é elegante, ele vai acompanhar você ao longo do seu dia, mas não é um perfume agressivo demais, que invade o espaço do outro, tá? Dá pra você utilizar até no trabalho, ele tem esse lance que ele tem uma formalidade também, ele se encaixa bem com o socialzinho, com o trabalho. Pra casamento, é um dos melhores perfumes pra casamento, me perguntam muito isso, pra noivos, pra casamento, pra igreja, é muito bom pra igreja também. Então assim, ele tem essa versatilidade de ocasiões, pra um encontro ele vai bem, porque ele é elogiado pelas mulheres, pra igreja ele é agradável, porque ele é gostoso, confortável e não invade o outro, pro trabalho também dá pra você utilizar, pra um casamento, que é um evento social com muitas pessoas em volta, ele é chique também, sendo noivo ou convidado, é muito gostoso, gente, é um perfume que é bom ter na coleção, tá? Se encaixa em várias ocasiões, é quente, é levemente adocicadinho, é sexy, é fresco também, que perfumaço. Rios da Nuan Cielo, inspirado em Dolce & Gabbana Dewan, eu falo com empolgação, porque eu sou apaixonado pelo Dewan, aí tá entrando muito a minha opinião pessoal nesse vídeo, porque de fato eu gosto, tá bom? Mas testa ele, tenta conhecer o Dolce & Gabbana Dewan numa loja, se você gostar, esse inspirado é muito bom também, vale a pena até ter o original e ter ele, ter os dois, pra usar em diversos momentos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você já conhece o Rios, ou tinha já o 37, que é o antigo, comenta aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião. Um beijo no coração, valeu!